E foi mantida a decisão sobre a demissão por justa causa de um funcionário de um hospital que não quis se vacinar contra a covid-19. A repórter Viviane Contijo conversou com a advogada trabalhista para saber os direitos e deveres dos trabalhadores durante essa pandemia. Vamos acompanhar. Pela primeira vez, a justiça confirmou a demissão por justa causa de um empregado que se recusou a tomar a vacina contra a covid-19. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e atinge uma auxiliar de limpeza hospitalar que optou por não se imunizar. Para saber mais sobre este assunto, vamos conversar agora com a advogada e professora de Direito do Trabalho, Juliana Mendonça, sobre essa questão da obrigatoriedade da vacina contra a covid-19. Segundo a lei 13979, editada em 2020, a vacinação é uma das medidas de emergência de saúde pública que pode ser feita de forma obrigatória. A vacinação é presente, ela foi estudada e milhares de pessoas já vacinaram e estão muito bem. Então, mesmo gestante que teve um problema com a vacina X, tem outras vacinas adequadas para gestante. Então, o fato da pessoa falar assim, eu não quero vacinar por uma ideologia, não vai se sobrepor ao direito da coletividade de ter todo mundo imunizado. Quais são os principais direitos e deveres de patrões e empregados em relação à covid-19? O empregado, quando ele vai trabalhar, o empregador é obrigado a dar todas as condições de saúde para que aquele trabalhador não venha a adoecer, a se contaminar. Todas essas circunstâncias de uso obrigatório para a transmissão da doença, o empregador tem que fornecer. E é obrigação do empregado utilizar o álcool em gel, não fazer aglomeração no ambiente de trabalho, respeitar as regras de segurança e higiene do trabalho. Isso, por si só, já geraria uma penalidade. O empregador poderia gerar uma penalidade nesse empregado. O empregado, que é dispensado por justa causa, ele não vai ter direito ao aviso prévio, ele não vai ter direito à multa de 40% do FGTS, ele vai ter apenas saldo de salário e as verbas integrais. É com vocês no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.